Música Olá, muito boa tarde, Dona Antónia Neves. Estamos aqui no cantinho da Tixa e que cantinho maravilhoso. Obrigada, muito obrigada. Tenho aqui projetos muito bonitos, desde crochê, também mandalas, enfim, muitas coisas diversificadas. Onde é que vai buscar a sua inspiração? É assim, eu não posso fazer a minha inspiração, eu nunca faço uma coisa igual. Todos os dias eu, quando me levanto, digo assim, vou fazer uma coisa diferente. Eu sou beciada, toda a gente tem vício, eu sou beciada mesmo neste crochê. É o seu vício? É, é o meu vício. É o meu vício preferido. E é um vício muito saudável e colorido. É mesmo, eu gosto muito. Eu costumo dizer que eu nasci já com esse vício. Só que o tratamento, os anos a gente vai se passando, é jovem, não quer saber. Eu fiz o... o chubalto para os meus filhos, foi eu que fiz tudo. Tudo que eu fiz para os meus filhos. Depois passei um bocadinho e não fiz, mas agora estou outra vez e eu quero morrer com esse vício. A senhora é do continente, Portugal continental, mas está a viver na cidade de Lagoa. Sim, já há 9 anos. Vim para cá há 9 anos com o meu marido, o meu companheiro, por assim dizer. Pronto, vim atrás de um amor e quer nos damos. E graças a Deus estou muito bem, sou muito feliz. Sente-se lagoense? Sim, sem dúvida. Gosto muito de estar aqui. E há pouco, em Goff, dizia-me que foi a senhora que fez os mandalas. As mandalas para a Noite Branca, do Convento dos Franciscanos, a maior parte foi o que fiz, que estão lá. Já fiz encomendas para o continente, pessoas que vieram do continente para assistir a Noite Branca do Convento. E até mesmo aquela ali que eu fiz, eles pediram-me já encomendas. Graças a Deus, Deus é grande. Estou a fazer já encomendas as mandalas, acho que eles gostaram muito. E faz feiras diversas, faz muitas feiras. Sim, sim, sim. Muitas feiras diversas, graças a Deus faço. E gosto muito disto. E porquê que gosta tanto? Eu gosto, eu gosto disto, não sei dizer porquê, não sei explicar. É uma verdadeira paixão. É uma paixão, como eu disse, é um vício. Eu gosto daquilo que eu faço. Sou capaz de estar até meia-noite, sentada no sofá, a trabalhar em crochê. Portanto, é como se não fosse um trabalho. Não, é como não fosse trabalho. Não é um trabalho, não sei por dizer. É um prazer, é um lazer. Não é? É um lazer. Como se muitas vezes vai para um determinado sítio que gosto. Eu gosto de fazer crochê. E consegue transmitir essa sua paixão às pessoas de forma a que elas comprem? Sim. Sim. Qual é assim a peça mais bonita que tem? A mais bonita que eu tenho é aquela toalha que está ali pendurada. Quantas horas demorou aquela toalha? Quantos dias? Quantos dias? Posso dizer quase um ano. Um ano para matar esse vício? Sim. Porque aquilo é tudo feito em linha número 20. E eu trabalhava na altura, porque isto eu não faço sempre... Agora estou desempregada. Mas eu não fazia isso sempre totalmente a 100%. Isso era um dos meus momentos, aquilo de lazer, que chegava a casa, fazia a minha vida de casa, e depois é que sentava-me no sofá ou numa cadeirinha a fazer isso. Por isso aquilo demorou perto de um ano a fazer. Claro que eu tinha vindo para muito tempo. Fantástico. Muito obrigada. Obrigadíssima. Obrigada. 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 Obrigada.